A comemoração de fundação de 10 anos do bairro Etempe começou com um belo café da manhã para reforçar os ânimos dos participantes do plantio de mudas de árvores, projeto criado pelo vereador Dr. Nava. Vários moradores participaram do evento, inclusive crianças. Dr. Nava aconselhou os futuros cidadãos a cuidar das árvores e do verde em geral. O mais importante de tudo isso é a conscientização. Então eu estava conversando com eles que eles vão nos ajudar a plantar as árvores e eu estava orientando-os para que cuidem das árvores, não deixem ninguém danificar as árvores, porque isso representa saúde para nós. E é o futuro deles também, né? Futuro deles. Se eles cuidarem das árvores, com certeza serão mais saudáveis. McLean Maxwell disse ser importante os conselhos e se comprometeu em cuidar das mudas. Que é bom para a natureza, que fica mais verde, fica mais bonita, a cidade é mais bonita. Você vai estar tomando conta disso aí desde já? Vamos. Valdemar Tomás Boaventura, que é o presidente da Associação de Moradores do bairro Etempe, falou que o tempo ajudou para a realização do evento. Graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a ele primeiramente, que até no tempo ele colaborou conosco e eu acho que é um presente imenso para nós, para a população, para os moradores e já está incentivando as crianças, está fazendo essa parceria conosco aqui e acho que não tinha presente melhor. Antes do começo do plantio, Maurício Rufino fez uma sessão de exercícios e alongamentos para os moradores. E as pessoas hoje não têm valorizado mesmo a saúde, não têm valorizado o ambiente, hoje é internet, é computador, todo mundo em lan house, né? E hoje não, com o projeto bem-estar, juntamente com o meio ambiente, né? É mudar mesmo os hábitos diários das pessoas, atividades de vida diárias, né? Sair, você sair dentro de casa, para você ir numa praça, numa área verde com árvores, para hoje prevenir fatores de risco como hipertensão, obesidade mórbida, diabetes, colesterol alto e a própria depressão. Doutor Nava literalmente colocou a mão na massa, ou melhor, na terra e auxiliou no plantio. Nessa área onde serão plantados mais de 100 mudas, equivale a mais ou menos dois campos de futebol. Aqui serão plantados mudas de IP, Arueira Pimenteira e também Pitanga. E as comemorações da Fundação Detemp foram estendidas até a noite, com sorteios de prêmios e a participação de vários grupos musicais. É uma década, né? Então, em termos de bairro, essa comemoração, um momento de alegria e a cultura floresce nesse momento. Houve atividade no meio ambiente, houve uma transversalidade, cruzamento da cultura com o meio ambiente. Isso é muito interessante. Uma outra coisa importante é que a Associação de Moradores organizou, quis organizar isso, né? Então, não somos nós, o poder público, que viemos aqui provocar isso. A própria organização popular daqui, que provocou e nós, foi por apoio e o apoio foi dado. Hoje pela manhã, nós aborizando o bairro Etemp, plantamos mais de 80 árvores aqui, para que a saúde possa ser preservada. Agora estamos aqui presenciando essa festa maravilhosa, com a participação da administração, principalmente da cultura que está conosco em todos os eventos. É a administração, é o vereador nos bairros.